A Prefeitura de Três Lagoas, ela colocou um fim no limite de pessoas aí para entrar no comércio de Três Lagoas, porque vocês sabem que com essa pandemia, desde o ano passado, tinha um limite de pessoas para ocupar os espaços, né, os estabelecimentos comerciais, a partir de agora não, não existe mais esse limite de pessoas, conforme o decreto publicado pela Prefeitura de Três Lagoas. Decretos da Prefeitura de Três Lagoas da última sexta-feira flexibilizam as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Desde o ano passado, várias atividades tiveram o seu funcionamento restrito, mas agora com a pandemia controlada e com base nas deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura decidiu flexibilizar as medidas. Agora, será permitido o funcionamento de estabelecimentos comerciais, lojas, supermercados e congêneres, sem restrição de capacidade e horário, a exceção é a capacidade do local estabelecida pelo Corpo de Bombeiros. Entre as restrições para o comércio ainda está a obrigatoriedade do uso da máscara e também do álcool em gel para ter acesso às lojas. Nós tínhamos um limite antigamente, dependendo do comércio, de até uma pessoa a cada 25 metros quadrados. Então, hoje não existe mais esse limite. Hoje o comércio pode colocar a quantidade de pessoas que cabe lá dentro, que é autorizada pelo Corpo de Bombeiros, desde que ele mantenha as higienizações das mãos ainda constante e o uso da máscara. Hoje praticamente é a única exigência para o comércio? Hoje é, praticamente é a única exigência para tudo, né? É o uso da máscara e a higienização das mãos corretamente ainda. As igrejas, academias e centros de ginásticas, entre outros estabelecimentos, também deixam de ter limites de pessoas, como explica o diretor da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan. As igrejas, templos religiosos, que hoje eles podem trabalhar na sua capacidade de 100%, lembrando que toda essa capacidade é calculada pelo Corpo de Bombeiros, né? Todo alvarado do Corpo de Bombeiros emite a quantidade de pessoas que cabem naquele estabelecimento. Então eles têm que seguir essa regra. Liberou também, flexibilizou as pistas de dança, os bailes, desde que o responsável pelo evento, ele tem que ter um plano de biossegurança aprovado na Vigilância Sanitária e ele também tem que cobrar a vacinação de quem está frequentando aquele ambiente. A Prefeitura também revogou o decreto que restringia o funcionamento das agências bancárias. A partir de agora, os bancos podem funcionar sem restrição da capacidade de pessoas e horário. Eventos em espaços abertos também estão liberados com capacidade de público de até 5 mil pessoas em pé. Nós ainda temos algumas restrições, né? Por exemplo, um evento só até 5 mil pessoas não pode de evento maior, né? Esses shows maiores não podem, por enquanto, ocorrer no município. Mas são assim, são bem poucas restrições. Acabou também as restrições do banco, né? Então hoje, pelo decreto municipal, os bancos podem voltar a trabalhar em horário comercial normal. A decisão da Prefeitura foi feita com base nas deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é composto por diversos representantes da sociedade. O diretor da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, disse que o comitê entendeu que esse é o momento para as liberações. Nós acreditamos que é o momento agora, né, dessas flexibilizações, que nós estamos passando uma fase melhor, mas que nós não podemos descuidar ainda. Para as pessoas usarem a máscara em ambientes com muita gente, com, né, em comércio, sempre cuidar bastante da higienização das mãos. Apesar das liberações, o diretor da Vigilância Sanitária ressalta que ainda haverá fiscalizações. Está tendo ainda, diminuiu bastante já as fiscalizações, mas alguns tipos de eventos, alguns locais ainda nós temos que estar indo para orientar. A maioria está sendo orientações, mas se precisar de alguma multa, alguma coisa, vai ser feito. Nas casas também tudo liberado? Nas casas também liberou. Agora você pode fazer, né, na sua residência, com quantas pessoas você quiser, sem precisar de alvará sanitário. Nas casas também liberou.